Com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia, toda a terra está cheia, fala comigo, a terra está cheia, da glória de Deus. Versículo 4. E os umbrais das portas se moveram, a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e espiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Fala comigo, eis-me aqui. Envia-me a mim. Mais uma vez, eis-me aqui. Envia-me a mim. Você pode falar mais forte, fala assim comigo, eis-me aqui. Envia-me a mim. Fecha tua Bíblia, fecha os olhos. Pai, essa tua palavra fala ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo, que se faz presente no nosso meio. É o que eu te peço, e te agradeço, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Diga graças a Deus. Se assente aí no seu lugar, dando glória a Deus. Diga aleluia. Que você tenha prazer. Se for pra mim, fala que eu estou pregando agora, eu não posso atender. Irmãos, esse texto da palavra de Deus fala muito ao nosso coração. E nos fala de um momento em que Isaías está voltando de um velório. A Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias. Na hora em que, quem sabe, ele estava voltando daquele rei, que fosse até seu parente. Ele tem uma visão, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele começa a descrever aquilo que ele estava enxergando. E este profeta, Isaías, vai se tornar o maior profeta messiânico. E o que Deus tem ardido no meu coração, é que pra cada um de nós, Deus tem uma nova estação. Deus tem algo novo para acontecer na nossa vida. Fala comigo, Deus tem algo novo. Diga forte, algo novo. Está para acontecer. Diga forte, algo novo. Está para acontecer. Porque querido, sempre que Deus tem algo novo para acontecer, isso vem precedido de acontecimentos, isso vem precedido de palavras, de mensagens que vêm a falar com cada um de nós. É assim desde a criação do mundo. Veja, quando a gente lê o livro de Gênesis, o livro de Gênesis está colocado como o primeiro livro da Bíblia, justamente porque ele vai contar do princípio, da criação. Os estudiosos dizem que o livro mais antigo não é o livro de Gênesis, sim o livro de Jó. Mas Gênesis está na ordem cronológica porque ele vai narrar a criação, o início de tudo. Por isso, Gênesis quer dizer início, quer dizer princípio, o princípio de tudo. E quando a gente lê lá, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. O criar aqui é Deus pega do nada e faz os céus e a terra. Ele cria primeiro os céus. A Bíblia fala que Paulo, ele não sabe se no corpo, fora do corpo, mas que ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Então a Bíblia fala que Deus fez os céus e a terra. E depois a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Quando Deus cria, Deus faz tudo perfeito. Amém? E eu já disse aqui que Deus não é pego de surpresa. Deus conhece todas as coisas. Amém? A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. E Deus começa então a dar forma, a formar todas as coisas. Deus fala com a terra. A Bíblia diz que Deus já havia criado a terra, mas Deus fala com a terra e fala que a terra produz a relva, produz a árvores e cada árvore vai ter a sua semente. Não é isso? E cada um vai produzir segundo a sua espécie. Eu já falei aqui que Deus, quando Ele cria o homem, Ele, a Bíblia diz que Deus faz o homem a sua imagem, a sua semelhança. Cada um de nós temos um lugar para nós vivermos. Não é isso? Então, se você tira a árvore da terra, o que acontece com ela? Ela morre. A água vai dar os seus peixes. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Se você tirar o homem de Deus, ele vai deixar de existir. Porque Deus sem o homem continua sendo Deus. Mas o homem sem Deus é nada. É o mesmo princípio. E aqui, a Bíblia nos mostra que Deus vai organizando tudo. E Deus já tinha um plano perfeito para todas as coisas. E Deus vai dando, em cada estação, um novo tempo. Fala comigo, existe um novo alvorecer. Há um novo tempo em cada estação. Então, Deus coloca o homem para cuidar do jardim do Éder. Mas o homem, você sabe, o homem fracassa, é engolido pelo pecado. E quando o homem peca, o homem, então, vai morrer. E a Bíblia diz que o mundo está, se acha um mundo violento. Um mundo cheio de falhas de erro. E nesse mundo violento, a Bíblia diz que Deus se agradou de Noé. Que Noé agradou a Deus e achou graça diante dos olhos do Senhor. Então, Deus, que por um momento, se arrepende da humanidade. Quer destruir toda a humanidade. Faz uma aliança com Noé, que não vai destruir mais. E a partir de Noé, começa a formar todas as coisas. Todas as gerações. Só que a Bíblia diz que essa geração se afasta do Senhor. Vem em Rod, constrói uma torre. A torre de Babel, tem uma confusão lá. Aí Deus faz um novo tempo, uma nova estação. A partir de Abraão, o pai da fé. E a Bíblia diz que de Abraão, ele seria o pai de uma grande nação. E esse povo começa a crescer, a se estabelecer. Esse povo começa a avançar. Você sabe, chega até José, que acaba se tornando o governador do Egito, o homem mais poderoso do mundo na época. Mas esse povo acaba se tornando um povo escravo, escravizado. E por 400 anos, esse povo está escravizado no Egito. Então agora, Deus começa um novo tempo, uma nova estação, através de Moisés. Moisés então agora, vai tirar o povo da escravidão do Egito. E vai caminhar com esse povo por 40 anos no deserto. E a partir de Josué, vai introduzir o povo em Canaã. Na terra prometida. Aí vem um período em que os juízes estão reinando no povo de Israel. A Bíblia nos fala de tempos difíceis que essa nação está passando. E aí você se lembra de Gideão, que é um juiz de Israel, que o Senhor levanta Gideão. Deus chega e levanta o último juiz de Israel, que era Samuel. E Samuel era alguém que havia crescido no templo, filho de Ana. Samuel era alguém que ouvia a voz de Deus. O próprio Deus fala com ele. Samuel, Samuel. Chama ele. E este homem é aquele que exerce uma tipologia do próprio Senhor Jesus. Porque Samuel, ele tem os três ofícios. Ele é o sacerdote, ele é o profeta, ele é o juiz. Tanto é, que quando o povo se levanta e fala, olha, todas as outras nações tem rei. Nós não queremos mais um juiz. Nós queremos escolher um rei, para que reine sobre nós. Era uma escolha que o povo estava fazendo. E quando Samuel fala isso com Deus, Deus fala para Samuel. Samuel, eles não estão rejeitando a você, mas a mim que eles estão rejeitando. Porque Samuel era uma tipologia do próprio Deus. E a Bíblia diz então, que o povo rejeita Samuel. Samuel, e o Senhor fala com Samuel, e ele vai e unge a Saúl. Saúl é o primeiro rei de Israel. Um homem que foi ungido por um profeta, com óleo da unção. O Espírito Santo vinha sobre a vida dele. Mas este homem, Saúl, tinha a possibilidade de honrar os princípios que Deus havia estabelecido. Nós somos regidos por princípios. E nós temos que aprender a honrar princípios. Qual era o princípio que Saúl deveria honrar? O princípio de respeitar a autoridade de Samuel. Ele tinha uma guerra para enfrentar. E Samuel falou para ele, espere que eu vou voltar para sacrificar, para que você vá para a guerra. E a Bíblia diz, que Saúl era o tipo de gente, que estava preocupado com o que as pessoas iriam falar. Ele estava preocupado com o que ele estava perdendo gente, que o povo estava se espalhando. Então ele não honra o sacerdócio de Samuel. E Saúl vai e sacrifica. E quando ele sacrifica, em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. A Bíblia diz, que então Samuel chega para ele e fala, olha Saúl. Hoje o Senhor teria confirmado todo o teu reinado, para sempre. Mas a partir de hoje o teu reinado é tirado de ti. Por quê? Porque ele estava quebrando um princípio. Porque ele estava mostrando aquilo que estava na essência do coração dele. 1 Samuel 16, Deus vai falar assim, olha, que Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê o que está no coração. Se você ler a palavra, você vai ver o tempo todo que Saúl era alguém preocupado com a aparência. Saúl era alguém invejoso. Saúl era alguém pequeno. Saúl era alguém que perseguia Davi. Era alguém que, embora fosse rei, embora se veste no palácio, era alguém totalmente perturbado. Você está comigo aqui ou não? Amém, irmãos? Pensa. Era um rei, mas era perturbado. Era um rei, mas não tinha segurança. Era um rei, mas tinha inveja. Tem gente que, por mais que ele tenha, nada satisfaz ele. Você já viu gente assim? Você já viu gente que nunca está satisfeito? Era esse, era Saúl. E quando Saúl não honra o sacerdócio, quando Saúl sacrifica, ele está quebrando o princípio. Quem honra o princípio, por princípio será honrado. Fala comigo, quem honra o princípio? Por princípio será honrado. Mas quem quebra o princípio, por princípio será quebrado. Quando ele quebra o princípio, Samuel fala para ele, hoje o teu reinado é tirado de ti. Ele vai passar anos, mas não importa. Saúl vai reinar 40 anos, mas sabe qual é o fim de Saúl? Ele vai tirar a sua própria vida. Ele não vai deixar herdeiro no trono. Sabe querido, é claro, tem toda uma questão espiritual. Mas eu estou falando para você, que ele tinha uma opção de honrar o princípio. E qual a diferença? Qual a diferença? Às vezes as pessoas querem falar para mim, puxa, mas o pecado de Davi, Davi foi pecar tanto, Davi foi falhar tanto. Sim, primeiro, o erro de Davi, não isentou ele de pagar por isso aqui. Davi, ele vai pagar, vai pagar a consequência, vai sofrer as consequências na família dele. Depois, Davi tinha uma característica diferente. Davi era alguém que se rasgava diante de Deus. Davi era alguém, sabe, escolhido pelo Senhor. Davi era alguém que não quebrava o princípio. Quando ele teve a oportunidade, a Bíblia diz que por 12 anos, Saúl perseguiu a Davi com cerca de 3 mil soldados. Tinha a possibilidade de matar, queria matar Davi. E a Bíblia diz que um dia, Davi estava numa caverna. E Saúl entra naquela caverna para aliviar o ventre. Sabe o que é isso? É dor de barriga mesmo, aquilo que todo mundo faz, na hora que não tem jeito. É a hora mais humilhante. E quando Saúl está para aliviar o seu ventre, naquela posição mais difícil, os homens de Davi, os valentes de Davi, chegam para Davi e falam, olha, o Senhor preparou esse momento aqui, foi Deus que colocou ele na frente, ele quer te matar. Mas agora é a hora de você matar ele. Davi sacou a sua espada. Os homens de Davi queriam que ele matasse a Saúl. A Bíblia diz que ele vai lá, corta a orla dos vestidos de Saúl. Não o mata. Quando os homens dele falam, ele fala assim, quem vocês pensam que vocês são? Para os homens dele. Você acha que eu vou me levantar contra um gido de Deus? O homem que queria matar ele. A Bíblia diz que ele se arrepende de ter cortado a orla dos vestidos de Saúl. Era alguém que honrava princípio. Quem está comigo aqui, diga amém. Quem honra o princípio por princípio será honrado. Quem vai assumir o trono é Davi. Mas Davi jamais quis matar Saúl para assumir o trono. Jamais quis tirar Saúl para que ele tomasse o trono. Você está comigo ou não? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Quem honra o princípio por princípio será honrado. Mas quem quer o princípio por princípio será quebrado. Davi honrou o princípio. E por isso que Davi foi honrado. Sabe, por isso que a Bíblia vai falar mais de uma vez. Vai falar no Velho Testamento, no Novo Testamento. Em Atos 13 vai falar assim. Achei a Davi. O homem segundo o coração de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Quem crê que Deus achou você aí, diga amém. Sabe, queridos. E ali, Deus dá um novo tempo. Deus dá um novo rei para Israel. Deste rei Davi vai vir o próprio Jesus. A Bíblia diz que Deus faz uma aliança davídica. Existe uma aliança. Existe a aliança edênica, que é a aliança adâmica de Deus com Adão. Que o homem vai quebrar através da desobediência. Existe a aliança noética, que Deus faz com Noé, através do arco-íris. Existe a aliança, que Deus faz com Abraão. Aliança que Deus faz com o seu, com o pai da fé. Existe a aliança da vida, que Deus faz com Davi. Dizendo que do seu reino jamais será fim. Falando do próprio Senhor Jesus. Falando de um novo tempo que virá. Fala comigo, algo novo. Diga forte, algo novo. Está para acontecer. Sabe, queridos, Deus faz algo novo através de Davi. Vem em Salomão, estabelece alguns períodos difíceis para o povo de Deus. Deus levanta profetas. Os profetas chegam. Depois vem os 400 anos de silêncio. E que Deus não fala mais com a humanidade. Mas lá em Gênesis 3.15, Deus já havia prometido. Que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Ainda que essa lhe ferisse o calcanhar. Estava falando de Jesus. E a Bíblia diz que então, um caniço agitado pelo vento, vestido de pele de camelos. Que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Vem João Batista. Com uma mensagem. Com um discurso duro. Dizendo, arrependei-vos, raça de víboras. O machado está posto à raiz. Esse era João Batista. O precursor de Jesus. Anunciando a chegada de um novo tempo. Sabe? Este homem com esse discurso. Foi morto. Decapitaram a sua cabeça. Cortaram a sua cabeça. Porque ele denunciou. O adultério. De Herodias com Herodes. E ele estava anunciando essa chegada. Sabe? De uma nova oportunidade. Quando ele entrou em cena. Quando João Batista entra em cena. Nada seria como antes. Porque Jesus é aquele que divide a história. Se nós estamos falando aqui. Que hoje é dia 17 de setembro de 2023. Depois de Cristo. É porque Jesus dividiu a história. João Batista é alguém. Que tem esta marca. Tem esta marca. De causar uma inflexão na história. Porque a sua mensagem. Não era fruto. Da sua imaginação. Ou criação de um homem. Mas era uma palavra vinda de Deus. Que anunciara a chegada. De um tempo totalmente novo. E eu quero dizer para você querido. Está chegando. Este tempo novo. Bata no peito. Diga assim. Está chegando. Diga forte. Está chegando. Um tempo novo. Na minha vida. Sabe irmãos. O aparecimento. Do Messias. O Salvador. De Jesus. Foi precedido. Por uma grande expectativa. Sabe. De cumprimento profético. Havia. Um clima messiânico. Que estava sequestrando a atmosfera. Eles estavam esperando algo grande. Algo novo. Acontecer. Porque este era. O maior momento. Cairós. Da história. Você sabe que para nós nos relacionarmos com o tempo. Nós usamos. Nós falamos. Do tempo cronos. O tempo cronos. Vem a palavra cronômetro. Que está aqui. No relógio. Que mostra a hora. Que é esse tempo que passa. Hoje. Já passou aí. Dezenove horas desse dia. Não é isso? Então esse tempo que está passando. É o cronos. Que nós calculamos. Mas a Bíblia fala do tempo cairós. E cairós. Fala de tempo certo. Fala comigo o tempo certo. Cairós. Fala de momento oportuno. Aquele era o cairós. Era o maior cairós da história. João estava anunciando. O renovo de Jessé. Que a boa nova estava chegando. Que Jesus. A alegria dos homens. O amado nosso. Um vinho novo. Que ele estava vindo. Jesus veio ao mundo. Pregou a palavra. Ensinou. Curou os enfermos. Estou morto. Foi morto. Ressuscitou. E formou. Os seus discípulos. Que saíram. Inflamados. Pelo poder de Deus. Esses discípulos. Que estavam lá em Atos. Dos apóstolos. Capítulo 2. Foram cheios. Do Espírito Santo. Foram cheios. Do poder de Deus. Oh querido. E esse mesmo Espírito. Que tomou aquele cenáculo. Um dia. Esse Espírito. De épocas em épocas. Sabe. De tempos em tempos. Levanta pessoas. Com uma mensagem. Poderosa. Sabe queridos. Foi isso. Que aconteceu lá atrás. Depois de um tempo. A igreja vai ser perseguida. Nas arenas. Sabe. Tentam acabar com a igreja. Mas a igreja começa a florescer. Começa a ganhar os palácios. Vem Constantino. Depois há um esfriamento. Na fé. Mas a Bíblia. Nos mostra. Que os homens. Perseveraram. Que os homens. Continuaram. Ainda que eram. Muitas vezes. Crucificados. De cabeça para baixo. Morreram flechadas. Mas morreram. Louvando. E glorificando a Deus. Exaltando o nome do Senhor. Com o passar da história. A igreja. Começa aí. A entrar coisas erradas. Em cada fase da história. Deus faz. Algo novo. Pense. No momento que nós estamos vivendo. Nós já vivemos momentos. Muito piores da história. Depois. De muitos anos. Em 1517. Um monge. Alemão. Ele lê a Bíblia. Em latim. Ele traduz. E ele lê Romanos 1.17. Que diz que o justo viverá da fé. Quem crê que o justo viverá da fé. Diga amém. E ele começa a se levantar. Ele. Fixa 95 teses. No castelo de Wittenberg. Na Alemanha. Dia 31 de outubro. Talvez ele nem imaginasse. Tudo que iria acontecer. A partir daquilo. Aquilo. A palavra é traduzida. Ele vai sofrer perseguição. Mas a Bíblia. É o primeiro livro impresso. Por Gutenberg. E a partir da tecnologia. Daquela época. O evangelho. Começa a varrer a Europa. Começa a ganhar a Europa. Passam-se os anos. Queridos. Em 1906. Vem. O avivamento de Gales. O avivamento da rua Azusa. Em 1923. Uma mulher. À frente do seu templo. Começa a pregar. Que Jesus salva. Jesus batiza no Espírito Santo. Jesus cura. E Jesus voltará. E ela prega o evangelho completo. O evangelho quadrangular. E esse vento. Começa. A varrer. E hoje. Essa igreja está presente. Em mais. De 150. Países. Sabe queridos. E aí. Deus. Nos mostra. Que cada vez mais. Ele tem algo novo. Para fazer na nossa vida. E aqui no texto. Que nós lemos. Nos fala. De um profeta. Que se você ler. O livro de Isaías. Você vai ver. Quem é. Esse profeta. No capítulo 1. No capítulo 3. No capítulo 1. No capítulo 3. No capítulo 4. No capítulo 5. Ele está falando. Ai das ações. Ai das pessoas. Ai disso. Ai daquilo. Mas aqui. Nesse. Capítulo 6. No versículo 2. Num momento difícil. Da vida dele. Num momento que estava partindo. Que havia partido. O rei Uzias. A Bíblia diz. Que ele então. Serafiz. Ele tem uma visão. E vê que Serafiz. Estava por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto. Com duas cobriam seus pés. E com duas voavam. E clamavam uns aos outros. Dizendo. Santo. 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 É o Senhor dos exércitos. E toda a terra. Está cheia da sua glória. Sabe irmãos. Os anjos. Não estavam falando. Santo. Santo. Estou adorando. Eles falavam uns aos outros. Eles falavam para o outro. Ele é santo. Ele é santo. E a Bíblia diz. Que as bases do limiar se moveram. E a voz que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Aquela. Música. Que diz. Que no santo dos santos. A fumaça. Me encontra. Me cobre. Sabe queridos. Quando nós temos. Um encontro. Genuíno com Deus. Uma das. Marcas. Da palavra. Procedente de Deus. É nós entendermos. Que o evangelho. É poder de Deus. Quem crê que o evangelho. É poder de Deus. Diga amém. Fala comigo. Maravilhas. Vão acontecer. Fala assim comigo. Algo novo. Vai acontecer. Sabe querido. Em nome de Jesus. Eu creio que algo novo. Vai acontecer. Nós acabamos. Encerramos agora. Quarenta dias de milagres. Domingo passado. E eu creio querido. Que diagnósticos. Serão revertidos. Deus continua a fazer milagres. Sabe por que querido. Porque Malaquias 3.6. A palavra diz. Que eu sou o Senhor. E não mudo. Deus continua a fazer maravilhas. Algo grande. Quem crê. Nesse algo poderoso do Senhor. Aí diga amém. Sabe. Nós temos esse encontro com Deus. Anjos que o adoram. E o Espírito em verdade. Nessa atmosfera. Isaías é consciente. De uma necessidade de limpeza. Quando ele tem aquela visão. Sabe. Celestial. Ele. Ele. Então ele diz que. Olha. Eu estou perdido. Ai de mim. Ele que havia falado. Ai das ações. Ai disso. Ai daquilo. Agora. Ele tem um encontro com Deus. E ele fala. Ai de mim. Que sou pecador. Sabe. Quando nós nos aproximamos de Deus. De verdade. Isso revela os nossos limites. A nossa insuficiência. O nosso pecado. Quando nós chegamos. A Deus. De verdade. E é assim que você. Deve se sentir. Quando você acessa. Essa frequência celestial. Essa frequência de Deus. Sabe irmãos. A Bíblia nos fala. No livro de Lucas. Da oração. Do fariseu. E do publicano. Um ora. E ele se exalta. Porque eu sou isso. Porque eu sou aquilo. Mas o publicano. Ele diz. Olha Senhor. Eu não sou digno. Porque eu sou. Sabe. Porque eu tenho errado. Porque eu tenho falhado. E Jesus fala. Esse. Voltou. Recompensado. Sabe querido. Quando nós acessamos a Deus de verdade. Nós temos que reconhecer as nossas limitações. Pedro dizia. Senhor. Afasta-te de mim. Retira-te de mim. Porque eu sou. Pecador. Sabe. É nesse ambiente. Que eu vejo as minhas fraquezas. E não as fraquezas dos outros. Quando nós estamos diante de Deus. Nós temos que olhar para nós mesmos. É assim. Que Isaías. Estava se sentindo. É por isso que ele disse. Ai de mim. Que sou pecador. Sabe querido. E essa. É uma das melhores maneiras. de se realmente. Deus. Nos tocou. Sabe. É se nós ficarmos. Quebrantados. Esse é o melhor dom. Que alguém. Pode ter. Um coração quebrantado. Deus valoriza. Um coração quebrantado. Por que? A diferença de Davi. Porque se você ler. O Salmo 51. Você vai ver Davi com o coração arrementado. Davi se rasgando diante do Senhor. E não preocupado com a aparência dos outros. Como estava Saul. Mas Davi falava. Senhor na tua ira. Lembra da tua misericórdia. Salmo 51. Versículo 17. Ele diz assim. Que um coração quebrantado. O Senhor. Não resistirá. Aleluia. Quem crê nisso. Diga amém. Fala comigo. Um coração quebrantado. Diga forte. Um coração quebrantado. O Senhor. Não resistirá. Se puder colocar aí para mim. Salmo 51. 17. Sabe. Coloca aí. Deus espera querido. Que nós possamos. Nos quebrantarmos diante dele. Porque algo novo. Está para acontecer. Espírito quebrantado. Para Deus. Sabe. Sacrifício para Deus. São espírito quebrantado. Um coração quebrantado. E contrito. Não desprezará. Ó Deus. Fala comigo. Deus não despreza. Diga forte. Deus não despreza. Um coração. Quebrantado. Eu vim aqui para te dizer nessa noite querido. Que Deus espera enviar mensageiros. Pessoas que sejam dispostas a falar um sim para Deus. Sabe. É nesse ambiente. É nesse ambiente. É se enxergando desta forma. Que a Bíblia diz. Que então disse eu. Ai de mim que estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo. De impuros lábios. Os meus olhos viram o rei e o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim. Trazendo na mão uma brasa viva. Que tirasa do altar. Imaginou querido. Essa brasa viva. Que pegou com uma tenaz. Uma tenaz é tipo uma pinça. Que pega aquela brasa viva. E a Bíblia diz. Que então com a brasa tocou a minha boca. E disse. Eis que ela tocou os seus lábios. E a tua iniquidade foi tirada. E perdoado os seus pecados. Querido. Em nome de Jesus hoje. Deus vai tocar em muitos lábios aqui. Amém querido. Vai tocar em muitos lábios. Não para você ficar falando. Ai daquele. Ai daquilo. Ai daquele outro. Julgando isso. Julgando aquilo. Mas para que cada um de nós. Possamos ser o nosso pecado tirado. Oh querido. E ter um encontro. Genuíno com Deus. Genuíno com o Senhor. E a Bíblia diz. No versículo 8. Depois disso. Ouvi a voz do Senhor. Que dizia. A quem enviarei. Quem crê que Deus está aqui. Neste lugar de Galiluia. Há uma voz do Senhor aqui. Dizendo querido. A quem enviarei. E quem há de ir por nós. Deus continua esperando mensageiros. Para anunciar. Que está para chegar um novo tempo. Está para chegar algo novo. Está para acontecer algo novo. Deus continua a fazer essa pergunta. A quem enviarei. E quem há de ir por nós. E disse eu. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Oh querido. Deus espera ouvir de você hoje. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Deus espera ainda levantar mensageiros. Com a ousadia. Como levantou. A João Batista. Como levantou a Davi. Como levantou a Samuel. Como levantou a tantos outros. Que podem pregar a palavra. Com a ousadia. Para falar. Jesus Cristo. Ao mesmo ontem. Hoje. E eternamente. Está para chegar aí. Um tempo de cura. De restauração. De transformação. De salvação. Oh querido. A Bíblia diz. Que anjos e serafins diziam. Oh santo. Santo. Senhor dos exércitos. E toda a terra. Está cheia da sua glória. Sabe por que a terra. Está cheia da sua glória querido. Porque você carrega. A glória do Senhor Jesus. Porque você carrega. A luz de Cristo. A Bíblia diz. Lá em Abacuque 2.14. Que como as águas. Cobrem o mar. Toda a terra. Se encherá. Do conhecimento. Da glória do Senhor. Só você que crê querido. Glorifica. E exalte o Senhor aí. Bem forte. Sabe por que querido. Porque quando nós temos. O encontro. Genuíno com Deus. Algo tem que acontecer. Na nossa vida. E a pergunta é. E agora. Oh querido. E eu quero dizer para você. Este é o momento. Cairós. De Deus. Da tua vida. Fala comigo. Este é o tempo. Cairós. Sabe querido. O que é o tempo. Cairós. Fala comigo. É o momento certo. Diga forte. Diga forte. É o tempo oportuno. E eu quero dizer para você querido. Deus está preparando você. Deus conta com você. Amém? Deus contava. Com Isaías. Ele foi o maior profeta messiânico. Que falou de Jesus. E eu gostaria que você tomasse posse disso. Sabe querido. É uma escolha sua. É você que escolhe. É você que pode dizer. Eis-me aqui Senhor. Envia-me a mim. É você que vai falar para Deus. Sabe. E eu creio que este é o tempo. Para você enxergar o seu futuro. Quem crê no futuro aí. Diga amém. Então querido. Coloca fé no futuro. Não importa como você está. E nem onde você está. Importa quem você é. Amém. Quem você é. Você é alguém tocado por Deus. Quem crê que há uma atmosfera de Deus aqui neste lugar. Diga aleluia. Eu quero que você se coloque em pé querido. Em nome de Jesus. E eu quero que você tenha fome do futuro. Sabe irmãos. Essa igreja. Vai se tornar pequena. Porque você vai ganhar pessoas para Jesus. Sabe queridos. Esse é o lugar. Em que pessoas são transformadas. Quem aqui já foi abençoado neste lugar. Diga amém. Quem aqui já foi tocado por Deus. Diga amém. Então eu gostaria que você hoje falasse sim para Deus. Eis-me aqui Senhor. Envia-me a mim. Sabe para que querido. Para você influenciar. Na tua rua. Para você influenciar no teu trabalho. Para você trazer pessoas para Jesus. Para você fazer a diferença. Para você dizer para Ele. Olha. Algo novo está para acontecer. Quem crê que Deus tem algo novo para acontecer na tua vida. Diga amém. Fala assim. Esse é o momento cairós. Diga forte. Esse é o tempo oportuno. Oh querido. Em nome de Jesus. Eu profetizo. Que algo grande e glorioso de Deus. Um rio de Deus. Vai nascer na tua vida querido. Está nascendo. Sabe por que irmãos? Não é onde você está. Nem como você está. Mas é quem você é. E você é filho de Deus. Sabe querido. Se Deus viu o coração de Davi.